Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Solta a todos com a paz do nosso, Senhor Jesus Cristo. Vamos pra cima. Na política, não tem coincidência, tudo é articulação, né? Inclusive, eles usam muito essa data, né? 17, 22, o tempo inteiro, né? Vocês podem ver aí como que funciona esse negócio. Nós vamos falar agora sobre o diciamento de Bolsonaro, né? E agora, está na mão da PGR, que pode decidir favorável ou não sobre o diciamento de Bolsonaro em mais, acho que, 10 ou 11 pessoas, incluindo o Cid, o pai dele, né? O Mauro Cid, o filho Cid, e tantos outros que estão nesse processo, o caso das joias. Isso já foi explicado mais de mil vezes por juristas, por advogados, mas me parece que a PGR, Moraes e o Supremo estão de ouvidos cobertos sobre isso, né? Saber que outros presidentes ganharam carretas inteiras de presente. O Lula, atualmente, tem um relógio, a própria AGU permitiu que ele ficasse com esse relógio no valor de 60 mil reais ou 80 mil reais, se não me engano. eu não sei para que um relógio tão caro, eu nem relógio uso, né? Nem relógio uso. Já pensou Bolsonaro com relógio de 80 mil? Ele tem aquele relógio em Cássio, pessoal, lembra? Aquele Cássio, aquele pretinho, né? Bolsonaro nunca vai usar, nunca usou esse tipo de coisa. O Lula usa, o pai dos pobres usa, né? Mas, olha só que não tem coincidência no mundo político, né? Eu queria te pedir ajuda também, para a gente levar o São, pessoal, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Ganhamos toda a aparelha de São no valor de 40 mil reais do meu amigo Eduardo. E esse aparelha de São para a gente levar vai ficar em média 5 mil reais. Hotel para o Eduardo, que ele vai também, hotel, ele, mais outro motorista, comida, e a combustível, que subiu, né? O combustível. Eu também vou reinaugurar a igreja de São Leopoldo, igreja batista, né? Eu nem gosto de falar muito, pessoal, sobre placa de igreja. Eu gosto de falar casa de Deus, né? Casa de Deus. Então, vai ser agora no dia 27 ou no dia 8 do mês que vem. 27 desse mês. A gente pede ajuda a vocês, qualquer valor, o PIX está aqui. Hoje à noite, eu vou falar o nome de todo mundo que está ajudando. Não vou falar valor, vou falar o nome sim que nós temos que honrar. Ah, doutor, não posso ajudar? Pode. Curtindo e compartilhando, outras pessoas vão ver e vão ajudar. Deus abençoa a sua vida. Vamos lá. Tudo será filmado. O culto também lá será também. Está tudo aqui no meu Instagram, aqui embaixo. O culto também de reinauguração será transmitido ao vivo em todos os canais meus. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos falar a novidade agora. Eu estou bem melhor, estava com sinusite. Pessoal, que coisa ruim sinusite, né? Que coisa ruim. Se eu falo sinusite, acho que a coisa é simples. Cara, eu passei os dias ruins, tá? Passei, graças a Deus, estou melhor. Olha aqui, vou falar aqui sobre o indiciamento de Bolsonaro e possíveis datas já, hein, que a gente já tem aqui, tá? Paulo Gonê, ele é o PGR-chefe, né? Indicado por quem? E por Lula. Cara, é tanta coisa que a gente vê. Veja, o Lula indica o PGR. Esse PGR, ele tem o poder, pessoal, ele tem o poder de decidir a vida jurídica de Bolsonaro. Pensa bem, eu acho que deveria ser concursado esse camarão, esse cargo, mas Paulo Gonê, pessoal, não descarta decidir sobre Bolsonaro no início da campanha eleitoral. Então, veja bem, a campanha eleitoral é agora, né? Começa o dia 6, né? o dia 6 de outubro. Então, 6 de agosto. Agosto, 6 de agosto. Setembro, é isso mesmo. Começa o dia 6 de agosto. Então, nós já estamos no dia 10 de julho. Eles estão em recesso, né? Em recesso, mas o Moraes pediu pressa, deu prazo já de 15 dias. então, no início aí do mês, até menos um pouquinho, a PGR já vai decidir, pessoal, se vai contra ou a favor do que a Polícia Federal tem convicções. que sobe-se. Então, veja bem, tem que ser tudo favorável. Polícia Federal, PGR, e aí chega até o Supremo Tribunal Federal. Se a Polícia Federal tivesse falando assim, eu não vi de nada de ilícito, ela arquivava ali mesmo. Mas, segundo a Polícia, há. Agora, cabe a PGR também chancelar aquilo que a Polícia juntou. A PGR também, ela pode mandar voltar isso para a Polícia Federal de novo. se a PGR entender que precisa ouvir mais pessoas, por exemplo. Ah, ficou uma pessoa aqui que seria uma testemunha-chave. Manda ouvir. Neste caso, essa testemunha-chave só seria ouvida se fosse atrapalhar Bolsonaro, né? Claro, se fosse ajudar, é óbvio que ela não vai mandar voltar. Vocês sabem, né? Mas, se a gente voltar isso um passo atrás, você vai ver. eu falei agora pouco que Bolsonaro disse que tem certeza que será indiciado. Por quê? Por causa disso mesmo. Ele não confia, pessoal. Ele não confia. Veja bem, quem é o chefe da Polícia Federal? Lewandowski, ex-ministro do Supremo, indicado por Lula, depois que ele aposentou, Lula indicou ele de novo para ser ministro da Justiça. Aí é amizade, hein? Eita! Agora ele ganha dois salários. Um de 40 mil como aposento e outro agora de 40 como ministro. Ganha 80. Fora benefícios. Deixa esse cara cuidar dos netos. Coloca uma outra pessoa lá. Mas tá. Então, Bolsonaro passa pela mão do Lewandowski, que é o chefe da Polícia Federal, passa pela mão do Paulo Gonet, que Lula indicou ele. Dois indicados por Lula, hein? Dois. Passa por Paulo Gonet e chega na mão do Moraes e quem vai decidir é a primeira turma. Tá bom. Peraí, Marcelo. Então, é desse jeito? É. Olha quem vai julgar Bolsonaro. Ó. Lewandowski já passou, deu ok pra condenar. PGR vai também, com certeza, porque Lula que indicou ele. Dois. Primeira turma que vai decidir sobre Bolsonaro. Ó. Sanin, Carmen Lúcia, Fux, Flavio Dino e Moraes. Me fala um nome aí que vota a favorar o Bolsonaro. Desde a primeira turma até chegar no ministro da Justiça. Me fala algum deles que você confie aí. Que vota pra absolver Bolsonaro. Bolsonaro disse hoje e é verdade. Ele falou eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ser indiciado em todos os oito processos que estão me acusando. É justamente isso. Por quê? Todos, pessoal. O Lula aqui, ele tem a mão nisso tudo aqui. Dois ele indicou aqui, ó. Lewandowski e Paulo Gonet. Se você olhar a primeira turma, Zanin, ele indicou. Zanin, ele indicou. Carmen Lúcia também foi PT. Flávio Dino também. Acho que Fux também. Moraes foi teme. Mas Moraes você nem precisa dizer, né? O Moraes é o mais petista. O Moraes ele é mais petista do que o próprio Dino lá no Supremo. Ele é mais petista do que o próprio Zanin. que o Zanin já absorveu o Bolsonaro. Você já viu o Moraes absorver o Bolsonaro? Então, hoje eu vejo o Moraes mais petista do que os dois últimos que Bolsonaro indicou. Então, amigo, onde você olhar não tem muita saída. Bolsonaro disse que será indiciado e eu acredito que sim. Por quê? É justamente quem está julgando. É o seu inimigo te julgando. Isso não pode. Mas é o Brasil. Pode ficar com Deus. Me curta, pessoal. Me ajuda. Tchau. Tchau.